Soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região, está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. E aí, pessoal? Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato de Ogildes. E dizer que eu estou muito feliz com o meu resultado. Mudou muito a minha vida. Nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e a minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe. Fui muito bem recebida e estou muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as quatro fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e a orquídea baunilha. São os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Boa noite. Quero agradecer o convite. Estou aqui, gente, representando nada mais, nada menos que a nossa Brenda. Exato, temporário. Mas ela me fez esse convite maravilhoso. Me sinto tão honrada e nervosa, né? Estou até tremendo. Mas vamos lá. Acho que vai dar tudo certo. Eu sou a Patrícia Lima, advogada, caçadora de faraó. E hoje eu vou estar aqui apresentando o Brenda Pode. Com quem nada mais, nada menos, gente, foi escolhida a dedos, tá? As minhas convidadas. Doutora Adriana, referência na comarca de Viçosa e região, como advogada, como mulher, como palestrante. Doutora Adriana tem um currículo extenso, né, doutora Adriana? Um bom currículo, mas sempre num aprendizado. Eu acho que isso tudo fez parte da vida. Então, a vida foi levando, fui aprendendo e hoje já tenho uma experiência boa, que dá para compartilhar. Imagino que vai ser bom esse compartilhamento. Ah, que ótimo. E hoje nós vamos compartilhar, gente, sobre o tema autismo e os desafios. Porque a doutora Adriana, além de ser advogada, de ter essa expertise nessa área também, é mãe, né? É mãe de um filho muito amado que é autista. E nada melhor do que uma pessoa que vivencia os desafios cotidianos para poder nos falar, né, para poder dar orientação sobre como que é. Conta um pouco para a gente, Adriana, como que é esses desafios, né? Como que você tem que viver isso? Até porque o seu filho, ele tem quantos anos? Hoje ele tem 31 anos. É. Chama Felipe. Está bem socialmente, já convive, passou de um autismo severo para um moderado, justamente com esse conhecimento empírico que eu fui tendo ao longo da vida. Vou começar, vou voltar um pouquinho no tempo para entender essa cronologia. Isso que eu ia te pedir, para você voltar um pouquinho no tempo, falar da fase, como você descobriu, como que foi essa descoberta. É sempre muito desafiador, porque o mundo há 30 anos atrás é completamente diferente de agora. Então, agora tem muita informação, mas naquele tempo não tinha, só tinha livros, poucos especialistas, ninguém falava na área. Então, era uma criança que ficava doente um dia assim, o outro também. Então, eu estava sempre em hospitais, sempre buscando resposta, e muito jovem, sem experiência, eu tinha que brigar muito nos hospitais para atendimento. Então, nós não tínhamos esse código dos deficientes, nós não tínhamos o Código Civil, a Constituição ainda era muito nova. Então, a dignidade da pessoa ainda estava caminhando, esses conceitos abertos, legais. E quando eu precisava brigar muito, e é brigar real, tem que ser atendido, como é que isso funciona, eu decidi estudar, decidi caminhar pelo direito para buscar as leis reais e fazer um direito efetivo. Então, você não era advogada quando você teve o seu filho. Quais anos você tinha, Adriana? Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20. Gente, quando eu falo que essa mulher é referência, olha bem, 20 anos. 20 anos, é. Eu e o pai dele, nós estávamos saindo do curso técnico. Sim. Do curso técnico de contabilidade. Então, éramos dois jovens. Sim. E o bom que era jovem, porque para entender, para ter energia, então, foi na época certa. E como foi essa descoberta, Adriana? Não foi exatamente uma descoberta, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, ele chorava, ele não era como as crianças normais, no olhar. Mas eu só entendo isso depois do segundo, que foi 15 anos depois. Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento. Então, eu só levava no pediatra, levava no hospital. Sim. Então, quando chegou, perto de dois anos, que já teria que desenvolver a fala, foi aí que veio as diferenças reais. E aí nós fomos partir para fazer alguns exames que não tinham sido feitos. Foi entender se era surdo ou não. Mas não tinha essa linha especializada. Então, depois de um tempo, com quatro anos, eu fui para a PAI, indicado para fazer todos os exames, fazer essas multidisciplinar. E como eu não tinha aquela expectativa, foi uma gravidez inesperada, eu não tive aquela expectativa de ter, ah, meu filho vai ser bonitinho, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui resolvendo no dia a dia. Mas quando ele completou sete anos, precisava fechar um diagnóstico. Então, até os sete anos, não tinha nenhum diagnóstico fechado? Nada. Nada? E a família? A família foi sua rede de apoio? Como que foi a situação da família? Sempre, porque a criança, ela sempre tem um apoio. Sim. Então, a minha mãe, a minha avó, as minhas irmãs, meus irmãos, então, todo mundo brincava, ajudava. Então, na creche, ele foi para a creche com três anos. Então, as diferenças iam sendo sentidas depois. Não tinha essa conversa. Ah, hoje ele não dormiu. Hoje ele chorou muito. Hoje ele gritou. Hoje ficou nervoso, mordeu as mãos. Então, essa diferença não era um conjunto de sintomas ainda. E aí, ia tratando. Foi sendo cuidado com uma criança absolutamente normal. Sim. Você precisa ser educado, você não pode bater num amigo. Então, eu nunca fiz essa diferenciação e só busquei os tratamentos possíveis. E na época, que tratamento que você chegou a buscar, Adriana? Porque eu sei que você também, né? É florata, é isso que fala? Floral. Floral, né? Floral e homeopatia. Floral e homeopatia. E você já me contou uma vez que você aprendeu a fazer floral, homeopatia, para ajudar com o seu filho. Foi nessa fase que ele tinha sete anos? Não, foi depois. Depois? Foi depois, porque nessa fase, ainda buscando diagnóstico nos médicos, ainda é fácil. Sim. Porque a criança em si, autista, ou qualquer outra criança, nessa fase pequenininha, a gente contém. Então, o autismo, ele dá muita birra. Muita, é interpretado dessa forma. Sim. Então, dá muita raiva. Então, a criança ali, ela é contida pelo adulto, ela é acalmada. Então, é tranquilizada nessa fase. Mas, com 11 anos, geralmente tem um salto no crescimento. 11, 12 anos. Então, nessa fase, os hormônios começam a trabalhar. Sim. E nessa fase, houve uma explosão muito grande de violência. E o pessoal chama de crise. Ah, o que é uma crise? É uma crise de quebrar tudo. Dentro dos termos normais, do dia a dia, das famílias, é chegar aqui e nada ficar no lugar. E quebrar mesmo, e bater nos irmãos, bater na mãe. Então, dependendo da altura e da força, sai machucada a pessoa que vai conter. Sim. Então, isso aconteceu algumas vezes dentro de casa, nessa fase aí de 12, 13 anos. Sim. E daí, precisou buscar. E os médicos não davam conta. Então, o médico falou pra mim que essa era uma cruz que eu tinha que carregar. E pronto. Eu saí de lá e falei, não, não compreendo. Então, é muito tranquilo ter que carregar a cruz. Mas o jeito que eu vou carregar vai depender de mim. E aí, nesse contexto, eu tinha começado a fazer a faculdade. Tinha uma grande amiga que era espírita. Sempre agradeço. Sim. E falo, agradeço, assim, pessoalmente por ter me apresentado à homeopatia. Então, eu fui acolhida e fui pro tratamento homeopático. Sim. Com os florais, totalmente gratuito. Depois disso, a terapeuta que, na sequência, foi me atender, ela iria embora. Sim. Então, a Viçosa tem isso, essa passagem de todo mundo vai embora. Então, ela me levou pra mata pra eu aprender a fazer os medicamentos. Porque eu tava com ele 24 horas. Sim. Então, eu tinha possibilidade de entender melhor como que era esse dia a dia. Então, eu virei raizeira. Agora, eu conheço todos os matos, todos, não todos, mas, assim, os específicos. Onde eu consigo tirar ele da crise, dormir, ou fazer esses próprios remédios com flores. E a homeopatia também. A homeopatia, apesar que tem na farmácia, existe médicos homeopatas. Porém, alguns específicos que eu fui estudando na universidade, depois fiz o curso, depois de aprender empiricamente e depois até dei aula sobre isso e continuo atendendo algumas pessoas que me procuram. Então, eu sempre digo que isso é o meu retorno de tudo que eu já recebi. Então, atendo mais socialmente, faço esses grupos de apoio. Porque passado essa fase da adolescência, que ela é complicada pra todos, vem a questão do adulto. Deixa eu só fazer um comentário. nessa fase da adolescência, porque você falou coisas aí que me chamam muita atenção. Quando você falou o diagnóstico do médico, que o médico falou assim, ah, essa é uma cruz que você tem que carregar, né? Sim. E eu percebo que nós, mulheres, muitas vezes a gente está diante de desafios. Esse foi um desafio. Sim. Olha, você tem esse filho e essa é uma cruz. Mas não é uma cruz. O filho não é uma cruz que você tem que carregar, né? O filho é uma bênção. É um presente que a gente recebe, né? E como que nós, mulheres, via de regra, olhamos isso? A gente não aceita as coisas. E você não aceitou, saiu da zona de conforto num momento que, se a gente for pensar, igual você já falou, né? Há 30 anos atrás não se ouvia falar em autismo. Não tinha essa conversa. Todo conhecimento que hoje tem. Os médicos tinham dificuldade em fechar um diagnóstico. E você foi além. Além de hoje ser advogada, você foi lá e fez o curso de homeopatia. E virou raiz. Raizeira, né? Isso. Vai lá pro meio da mata, procura. Por quê? É a mãe resiliente. É aquela mãe que não aceita diagnóstico que vem como se fosse pronta e deixar o filho naquela situação. Você fez toda a mudança na vida do seu filho. Com os seus conhecimentos. Buscando. Buscando aprender. E hoje você, além de, né? Claro, dar todo esse suporte pro seu filho, ainda dar suporte pra outras pessoas, né? Sim, sim. É, eu, dentro disso, eu coloco um A dentro. Sim. Porque nós, como mães, você colocou bem, nunca tinha pensado dessa forma. Sim. Fico lisonjeada. Mas há também o mestre. Sim. O mestre, o filho mestre. Então, eu chamo ele do meu mestre. Porque também, se não fosse por ele, será que eu iria buscar estar dentro do direito? Ser essa pessoa onde vai equilibrando entre as profissões, entre as tarefas, com paciência, com calma, com amor, e será que eu buscaria a homeopatia? Será que eu buscaria uma espiritualidade? Sim. Então, o quanto também isso, esse fato me melhorou como pessoa. Não sei se esse é o termo correto. Sim. Mas se eu sou uma pessoa melhor, também há esse mestre. Sim. Então, é duplo. E o aceite dele, o aceite dele, o aceite de como ele vai pegando esse carinho, esse amor. Porque pode acontecer dos filhos não aceitarem. Sim. Então, eu já fiz tratamento de outros autistas, de outras mães, onde claramente não é aceito. Porque o autismo é uma característica da pessoa estar aqui. Sim. Mas isso não a define. Sim. Como não nos define também ser advogada, ser homeopata, como pessoa. Exato. Então, a pessoa é um ser completo, que tem o poder de decisão. Sim. E eu penso que isso, às vezes, não é respeitado nas pessoas com deficiência. Aí, eu vou falar no geral. Sim. Porque não é respeitado essa vontade. Esse querer, eu quero, eu sinto, eu sinto uma dor. Então, o rótulo, ele é complexo. Uhum. Nesse sentido. Então, um diagnóstico é importantíssimo para as políticas públicas, para o medicamento, para ter um norte. Mas, se ele fechar a pessoa, nós não conseguimos ir além. Sim. Então, eu acho que esse ir além, ele fez parte também. E outras pessoas que, quando querem ir além, querem a cura e têm potencial, a mente é muito poderosa. Sim. E aí, vai o aprendizado da vida. Exato. Realmente, é uma história, a sua história, a doutora Adriana, é muito bonita, né? É uma história que você, tão nova, né? E aí, eu fui mãe também, muito nova. Eu fui mãe com 21 anos. Então, quando eu fui mãe, eu tive vontade, assim, de chorar, porque era uma menina tendo outra menina, né? E você, como uma menina, tendo um menino, né? E um menino que você tinha que fazer muito mais do que a mãe já faz, que não é pouco. Exatamente. A gente sabe que não é pouco. Exatamente. A gente fala muito isso do trabalho invisível, né? São desafios seus, enquanto mulher, vivendo uma nova fase. E aí, desafios enquanto mãe, tendo que ir além, recebendo informações, muitas vezes, que são informações que não suprem a sua necessidade. E aí, você pegando aquele sentimento do seu filho, acolhendo, entendendo, identificando, buscando informação, porque, realmente, às vezes, as pessoas leigas que não conhecem, se vê uma criança, por exemplo, fazendo uma birra, que eles falam que é birra, e não é birra, né? Primeiro que, eu falo muito isso, eu falo que nós não somos ensinadas a lidar com os nossos sentimentos, né? Enquanto adultos. Imagina as crianças. E aí, vem uma explosão de raiva, uma mistura de ódio, de frustração. Como que a criança vai lidar com isso? E, muitas vezes, para a criança autista, essas emoções, elas são sentidas muito mais afloradas, muito mais intensas, né? E aí, é um desafio, é um desafio para a família, é um desafio para a mãe. E você falou, Adriana, aí, dessa questão das políticas públicas, mas antes da gente entrar nesse tema das políticas públicas, que eu acho muito importante, você tem todo o despertício para falar disso, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre as suas vitórias. Você acabou falando aí, porque ele te fez movimentar, né? Hoje, você ser a mulher advogada, você ser a homeopata, fez você fazer todos esses movimentos, que não é fácil, porque a gente sabe que a rotina é muito pesada, imagina toda essa sua rotina ainda tendo que estudar, ainda tendo que sair de casa para ir para uma faculdade, ainda tendo que fazer um curso, meu Deus, assim. É, você é extraordinária, porque realmente é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Sim, mas eu sou na organização. Sim. Então, nessa organização, e estar presente naquele momento. Então, eu tinha uma tabela, uma tabela mesmo, dos horários, bonitinho, e qual horário eu ia fazer o quê. Meu Deus. Então, dentro daquele horário, dentro dessa organização, o meu tempo é precioso, então eu foco naquele tempo. Então, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, é um mundo que se exploda lá fora. Aham. E então, foi dessa forma. E para estudar, eu dormia cedo, até hoje eu durmo cedo, e por volta de duas, três horas da manhã, eu acordo, hoje em dia eu trabalho, faço as petições nesses horários, e acordo duas e meia, três horas, faço um café, vou para o computador, vou estudar, porque daí o silêncio está absoluto. E aí, pelas seis, sete horas, meu serviço já está pronto, o estudo já está pronto, e aí no decorrer do dia, dá para ir fazendo outras atividades, dá para ir encaixando os imprevistos, porque se não estiver pronto, que eu tiver que raciocinar as defesas que eu tiver que fazer, os estudos, os cursos, planos de aula que tiver que preparar, se não estiver pronto, nesse período aí de duas horas da manhã até, no máximo, sete horas, depois das sete horas, é uma loucura. O dia, cada dia é um dia. Não dá para dizer, a gente coloca na agenda, mas acontece mil e uma coisas que aí a gente vai ter no jogo de cintura, como que eu vou encaixar todo esse cronograma de cumprir todas as tarefas. Aí funciona perfeitamente. Adriana, você vai ter que ensinar, gente, a fazer esse cronograma, porque eu estou aqui admirada, mas disso depois do nosso comercial, tá bom? Conheça o consultório do doutor Gustavo Bellozzi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região, está a Oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. E aí pessoal, tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do doutor Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado. Mudou muito a minha vida. Nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha estima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada doutor Renato e a toda a equipe. Fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as quatro fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de fígua, peônia, lavanda e orquídea baunilha. São os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Gente, voltando, né, com o nosso Brenda Pode. Olha o desafio, hein, da noite. E a doutora Adriana tinha nos falado sobre um cronograma que eu tô assim, encantada. Nos ensina como fazer isso, essa organização. Por quê? Eu tenho a sensação, Adriana, que... Gente, como eu conheço a Adriana há mais tempo, eu posso ter a liberdade de chamar de Adriana? Por favor. É... De que eu tô sendo atropelada. O dia... Eu começo as minhas funções da manhã e aí o WhatsApp, muitas informações, né, toda hora uma informação nova. Pra nós que somos advogados, a gente tem que estar sempre buscando, né, atualização. Mas chega no final do dia, eu sinto que foi algo muito corrido, que eu não consegui aproveitar as pequenas coisas do dia. E eu gosto de aproveitar. E na hora que você falou da sua organização, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso aprender isso. Como que você... Em que momento, Adriana, que você falou assim, eu preciso fazer esse cronograma e realmente escrever? É... No primeiro momento foi esse acolhimento de outras pessoas. Sim. Porque a mãe do autista, ou todas as mães, já estão cansadas por natureza. Sim. Porque com todas as atividades. Então, quando eu fui acolhida com a homeopatia e o floral, eu achei interessante, porque primeiro cuidaram de mim. Uhum. Porque vinha mil pensamentos. Era... Era uma enxurrada e eu não conseguia organizar. Então, com o mental organizado, e isso demorou um tempinho, né, não é a toque de caixa, então... Sim. É... Tomando os florais e a homeopatia, então o mental, ele foi se acalmando. Eu fui me acalmando. E aí, quando eu me acalmei, eu organizei os horários dentro da rotina, pra eu dizer assim, eu não posso parar. Porque se eu tô escrevendo, eu não posso parar o meu raciocínio. Uhum. Então, eu faço o seguinte, a minha filha hoje já tá com 15 anos, mas quando era bebê, eu falava assim, com 3 anos, mais ou menos. É... Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui trabalhando, tô quietinha aqui, mas daqui a pouco nós vamos ter o recreio. Sim. Então, eu implementei o recreio da minha vida. Então, assim, eu saí, 7 horas, então eu vou ter uma hora e meia, concentrada no que eu tô fazendo, ou em outra atividade que eu necessite. Mas, por exemplo, 10 horas da manhã, é hora do café, a gente tem que comer. Então, 10 horas, nós vamos pro recreio, então eu vou parar meia hora, e naquela meia hora, vou comer, vou dar atenção, vou responder a mensagem. Inclusive, coloquei horário pra responder as mensagens. Então, e aí eu fui conseguindo organizar, então escrevi. Agora eu já não tenho mais essa necessidade, eu só anoto na agenda, e naturalmente eu já consigo me concentrar na atividade onde eu tô. Então, assim, o mundo pode estar explodindo, e a minha mente tá só aqui. Eu não vou ficar pensando, ah, eu tenho que comprar leite, eu tenho que fazer almoço, o carro tá com problema. Então, é tirar esse foco, porque se eu coloco no papel, eu consigo depois voltar na minha lista e ver, isso eu já cumpri, isso eu já cumpri, isso é prioridade pra hoje, mas isso aqui é pra daqui 15 dias, agora isso aqui é pra daqui um ano. Então, aí, fazendo essa organização, talvez de uma forma até empresarial, digamos, é comandar a casa de uma forma empresarial, não significa que no fim do dia a gente vai estar atropelada. Vai estar atropelada também, mas pelo menos com aquela sensação de cumprir e conseguir também cumprir as tarefas com a gente mesmo. Sim, né? E dar aquele poderzinho íntimo, assim, eu vou tomar um banho gostoso porque eu posso. Então, é estar com a gente mesmo e esquecer, falar assim, nossa, ele tá sentindo dor, mas eu já mediquei, eu já fiz o que era possível e agora qual que é o possível? Eu preciso estar descansado. Então, uma noite boa de sono, uma alimentação boa, um caminhar na natureza e repor essa energia, ela é importante. Porque ninguém cansado, com sono e com fome, é legal. Então, se a gente chegar muito brava, muito nervosa, não vou conseguir dar atenção. Sim. Então, foram essas experiências que eu fui tendo. Então, eu fui me amansando. Não é o meu natural. Sim. É assim, né? A gente sempre é brava. Não existe essa mulher, mãe de autista, advogada, que seja tranquila. Isso é só uma impressão do que a gente vai se educando. Então, eu fui me educando para conseguir fazer essas tarefas e falar, não, se eu ficar muito cansada, e um outro detalhe é morrer. Mãe de deficientes não pode morrer. Então, de um tempo para cá, eu brinco que eu sou morrível, porque ele está bem independente, já faz as coisas, já consegue verbalizar alguma coisa. Mas, até um tempo atrás, isso era um receio. Não posso morrer. Então, se eu não posso morrer de cansado, não posso ficar sem dinheiro, eu não posso nada. Então, essa disciplina para o corpo, para a mente e para a alma, ela é muito importante. Gente, acho que fica uma dica aí, né? E aí, a doutora Adriana pode até me corrigir, porque é vontade, Adriana. Mas, a Adriana falou isso no início da entrevista. Não sei se vocês perceberam. Ela foi acolhida, ela se cuidou. E isso é importante, né? A gente precisa estar bem para conseguir cuidar do outro. Nem que esse banho, por exemplo, igual você falou, tomar um banho, saber, eu estou tranquila para tomar um banho gostoso, um banho relaxante, seja de três minutos, mas você está presente ali, né? É o seu momento, é você, é o seu cuidado. Então, eu falo muito isso com as minhas clientes. A gente precisa estar bem para entrar nas batalhas que a gente precisa entrar e para estar presente em todos os ambientes, né? Nossa, é uma dica, sim, valiosíssima, viu, Adriana? Obrigada, viu? Acho que eu posso até falar que essa foi uma das suas vitórias, né? Sim. Nessa trajetória toda que você teve, uma trajetória de tantas vitórias, né? E aí, Adriana, acho importante também você falar um pouquinho dessas questões das políticas públicas. O que você visualiza? O que você acha que precisa melhorar? Qual que é a, o que você vê que você fala assim, olha, é necessário isso? Porque você, você tem uma experiência muito grande, você viu toda essa discussão vir à tona, né? Sim. E agora as pessoas terem a oportunidade de chegar no consultório médico, receber o diagnóstico, de ter alternativas de tratamento e aí até falar um pouquinho da questão da homeopatia, o quanto que ela ajuda, né? no tratamento do seu filho, como uma alternativa também, né? Sim. Então, vou separar essas duas perguntas. Ótimo. Primeiro, na questão das políticas públicas. De como buscar. Sim. E como que ela está atualmente. Então, aqui eu vou deixar claro que a minha visão é a minha vivência. Porque cada família vai ter a sua vivência, cada pessoa vai ter a sua vivência. Então, nesse primeiro momento, era inexistente. Não existia. Quando começou a existir, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, elas não sabiam como ofertar, onde buscar os recursos. Sim. Hoje, eu percebo que tem recurso e ele não é ofertado para nós que precisamos. Então, eu vou colocar aqui clássico. Aconteceu mês passado. Sim. Comigo. Eu fui renovar o cartão do local de estacionamento. Sim. Quando eu cheguei para renovar, mesmo o meu filho já tendo o diagnóstico, ele já é interditado. Sim. Foi me pedido que preenchesse um relatório médico. Então, ele teria que passar novamente pelo médico para ele ter o direito de estacionar na vaga. Aí, lógico, já vem todo... Já vem advogada, né? Já vem advogada. Lógico que eu não tenho autorização de dizer aqui. Eu esqueci de pedir autorização. Mas, movi todos os pauzinhos, liguei indignado. Não. Não vou preencher esse relatório. E não preenchi o relatório. Sim. Foi renovado o cartão. Então, assim, eu tenho conhecimento. Eu sei onde buscar. Exato. Agora, a pessoa já tem o direito posto com as leis. Então, vem no ar da Constituição, da lei federal, da lei estadual, a lei municipal. Porque são leis que vão praticamente copiando a outra. Sim. Chega na municipal, lá no órgão, o órgão dificulta o acesso. Sim. Porque as pessoas não têm noção o quanto uma mãe precisa movimentar todo um aparato de ajuda para conseguir um órgão desse. Exato. Então, as informações não são claras. Sim. Porque eu não sei se eu vou presencialmente, se tem que agendar. Tudo é agendado. No dia que a agenda, a pessoa pode dar uma crise e não consigo ir. Sim. Então, assim, é muito difícil alcançar um benefício. Sim. Muito. Aí, eu fui agora, semana passada, em um outro órgão da prefeitura, aqui de Viçosa, para ver a questão do passe livre. Sim. Para renovar o passe livre. A mesma história. Um relatório gigante. Sim. Onde um médico tem que preencher. Aí, você tem que pagar uma consulta médica. Tem que levar a criança no médico de novo. De novo. Sendo que já tem um laudo, já tem todo um histórico, para o médico ir lá e preencher aquele relatório. Exatamente. Para voltar no órgão, para ele ver se está certo. Exato. E pode ser que esteja errado, você pague outra consulta. Exatamente. Porque não é tão rápido assim. Para ver se consegue o direito que já está mais que garantido em leis. Então, esse acesso, ele está muito difícil. Ele está muito complexo. Porque tudo formulário, tudo pela internet, são pessoas que não têm conhecimento. Então, o acesso, ele está difícil. E por umas questões que não teria como, porque como que um médico há anos já deu laudo, a pessoa passou por um processo de interdição, que eu acho importante falar o que é um processo de interdição, onde já foi feito perícia, o juiz já deu sentença e todo esse processo, ele perdeu validade perante um órgão da prefeitura? Para preencher um formulário, né? Gente, Adriana, eu não quero te contar, mas fica a dica aí, gente, para quem vai, né? E no órgão público, liga antes, porque realmente as coisas existem, mas não estão acessíveis. Esse tema que a Adriana falou, ele é muito importante. Só que nosso tempo esgotou, Adriana. Nosso tempo já esgotou. Acabou o tempo. Então, a gente vai ter que marcar um outro dia. Eu vou ter que conversar isso com a Brenda, gente. Porque aqui, o negócio flui aqui, tá? Eu já estou me sentindo a Brenda. Pode, morena. Vou pintar até meu cabelo de loiro. Não, mas agora que eu ia começar a chamar os vereadores, o prefeito, o estado. Acabou o nosso tempo. Mas eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua troca de experiência. Realmente, você compartilhou coisas, assim, enriquecedoras para mim, enquanto pessoa. E acredito que para o público também, principalmente para quem se identifica, né? Que tem aí crianças autistas, até adultos, porque hoje você já tem um filho adulto, né? Quero agradecer por ter aberto até os meus olhos, referente a várias questões que eu não sabia, até enquanto advogada. Quero muito agradecer. Foi uma noite prazerosa, enriquecedora de conhecimento. Quero passar a palavra para você, para você fazer seus agradecimentos, que depois eu quero agradecer novamente a Brenda. É com muita honra, muita honra estar aqui conversando sobre esse assunto. E é um assunto que ele precisa ser realmente explorado, passado mais para as pessoas, uma forma de buscar os seus direitos, uma forma de tranquilizar as mães, os pais, os irmãos, porque a família toda, ela está envolvida. A sociedade toda está envolvida. Então, isso não é, nós não estamos falando só de uma pessoa com deficiência. Nós estamos falando de um grupo e de vários outros grupos que precisam estar juntos. Então, isso precisa estar mais. Esse assunto, ele precisa voltar mais para essas mães que já passaram, não é só eu aqui em Sousa, tem outras com filhos adultos, onde nós precisamos colocar nossa experiência à disposição e acolher outras mães, acolher outras pessoas. Então, é com muita gratidão que estou aqui agradecendo a você, a Brenda e a todos que ouvirem e fizerem. Obrigada, Adriana. Foi uma noite muito boa. E, Brenda, mais uma vez, obrigada por esse convite. É uma responsabilidade enorme. Novamente, falo que me sinto honrada por estar aqui substituindo a nossa querida Brenda, que daqui a pouco está de volta, amiguíssima, que eu amo de paixão. E é isso, gente. Obrigada por ter estado conosco até esse momento. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Obrigada. Obrigada.